Atenção! Sugiro que assista na Resolução 1080 e uma Nossa Senhora de Lourdes, Sergipe. Estamos saindo do município de Itabi, para o município de Nossa Senhora de Lourdes, pela SE-170. Através deste canal MDL Moto Vídeo, você conhecerá municípios do estado de Sergipe, Bahia e Alagoas. Vem conosco, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like para ajudar o canal, sua participação é indispensável. E aí galera, acabamos de chegar em mais um município sergipão, Nossa Senhora de Lourdes. Vamos aí conhecer. Nossa Senhora de Lourdes, é um município brasileiro do estado de Sergipe, o qual localiza-se na região norte do estado, nas proximidades do Rio São Francisco. O nome do município, foi dado em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes. O município fica a 113 quilômetros da capital sergipana. Fundado em 13 de maio de 1963. Sua população no último censo de 2022, era de 6.268 pessoas. Sua área territorial em 2022, era de 83,767 quilômetros quadrados. Os moradores deste município são chamados de lourdense. Municípios limítrofes. Itapi, Gararu e Canhova, fazendo também divisa com o município de Traipu, pertencente ao estado de Alagoas. O município de Nossa Senhora de Lourdes, começou em 1810, com a chegada do casal pernambucano Joaquim José e Ana Josefa da Rocha. Eles fugiram da seca que assolava o sertão pernambucano, passaram por piranhas em Alagoas e Gararu em Sergipe, e chegaram a Escurial, povoado lourdense banhado pelo rio São Francisco. Logo depois, eles largaram a embarcação e penetraram na mata fechada até chegar a uma grande lagoa, onde existia uma considerável quantidade de antas, mamífero que chega a dois metros de comprimento, e resolveram fazer morada. Em 1950, o lugar denominado anteriormente de Lagoa das Antas, passou a se chamar Raial de Antas. Por volta dos anos 70 e 80, a povoação teve um acentuado crescimento com a chegada de novas famílias. Entre elas estavam os santos de Cedro do São João, Junqueira de Siriri, feitosa de Porto da Folha e Ofrasio de Lagoa Funda. Nesta época, a povoação pertencia ao município de Gararu, e permaneceu assim até 1938, quando passou a pertencer ao município de Canhoba. Igreja de Nossa Senhora de Lourdes Nesse mesmo ano, o cônego Lauro de Souza Fraga, mudou o nome de Antas para Nossa Senhora de Lourdes. Em 1953, o povoado passou a ser oficialmente uma vila. Dez anos depois foi elevado à categoria de cidade, através da Lei nº 103, AR, de 13 de maio. Seu primeiro prefeito foi Paulo Barbosa de Matos, onde teve quatro mandatos até 1982. Você está no canal, MDL Moto Vídeo. Diz anos depois, a gente fez um domínio de Canhoba, e se você fez um domínio de Canhobo. Passando pela Praça Paulo Barbosa de Matos Passando pela Praça Paulo Barbosa 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 Se gostou, compartilha com seus amigos.